O jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes à queda do avião da Chapecoense na Colômbia, já faz planos para voltar a trabalhar. Após receber alta do hospital, ele disse que pretende narrar o jogo da Chapecoense no mês que vem. Ele falou com os jornalistas e contou detalhes sobre a queda do avião. Eu lembro a única coisa que eu falei, de que eu achava que o pior já tinha passado. Na minha cabeça, ele iria retomar os motores. Apesar do acidente, Renzel falou que não ficou com trauma de voar. Agora ele só pensa em recomeçar a vida e voltar ao trabalho. Eu tenho minha data, dia 9 de janeiro, eu quero voltar a trabalhar e dia 25 de janeiro eu quero narrar a Joinville Chapecoense. Retorno que deve acontecer com o apoio dos amigos, da família e principalmente do filho de 11 anos, que se emocionou muito ao reencontrar o pai depois do acidente. Tentava não conversar muito com ele para não mostrar cicatrizes, né? Porque a gente nunca sabe qual é a reação de uma criança de 11 anos, né? Aqui no hospital ainda estão outros dois jogadores. O zagueiro Neto, que apresenta um quadro de saúde estável, mas com alguns avanços, caminhou pelo quarto no último sábado. E os médicos acreditam que ele pode, inclusive, passar o Natal em casa com a família. O goleiro foma, alimenta-se bem, foi o último a chegar aqui em Chapecó, passou por vários exames e tratamentos, mas ainda não tem previsão de alta. E em mais um gesto de carinho, os colombianos trocaram o nome do morro onde aconteceu o acidente, onde você acompanhou essas imagens, que agora recebeu o nome também de Chapecoense.